O que começou nessa vida aí? Bom, comecei jogando bola, né? Todo moleque tem o sonho de ser jogador. Pode crer. Aí fui federado em dois times, tentei jogar e tal, a estrelinha não brilhou. Na época eu precisava pedir uns dinheiro pra esses negócios de peneira e tal, padrinho, isso, isso e aquilo. Meu pai tinha uma Kombi, minha mãe trampava no banco, tipo, nós não tínhamos condição assim de chegar e trincar mesmo na hora, entendeu? E aí quando eu fui ver, eu falei, mano, esse barato não é pra mim mais não, a estrelinha não vai brilhar aqui. Então eu tava meio que já sentido, fui numa peneira, não fui chamado, então eu já tava sentindo um barato estranho. E os quantos anos? Jovem? É, tinha 15 anos. Ah, por quê? 14, 15, 16, até os 17 eu tentei jogar. Joguei, aí eu peguei com... Quando eu comecei a puxar a academia ferro mesmo, eu fazia os treinos, eu falava, mano, eu tenho uma aptidão motora legal pra isso aqui, porque eu fazia qualquer tipo de esporte, eu tinha uma aptidão bacana, assim, de capacidades físicas, né? Assim, capacidades básicas, aí eu tinha praticamente todas aguçadas. Quando eu vi que o meu corpo respondia bem ao treinamento, que eu precisava ficar mais cheinho pra jogo de corpo, chutava com as duas pernas pra ganhar mais volume, eu falei, mano, musculação é da hora. Aí eu entrei pra educação física, com 17 anos. Aí eu peguei... A faculdade mesmo? A faculdade, eu tenho que 17 anos. Eu 17 pra fazer 18, né? E aí entrei, fiz mais 4 anos de educação física, depois mais um ano de licenciatura, e fui embora, fui estudando. Aí comecei as pós, tudo. Isso tudo já puxando ferro? Puxando ferro. Tanto é que, né, eu até zoio meus camaradas da faculdade, os caras me alopravam. Eu falava que ia subir no bagulho, no palco, né? Os caras me alopravam mesmo. Da cuequinha, pá. É, não, mas que eu era magrinho, assim, não tinha condição de investimento de shape, tá ligado? Na época lá, tu ainda era magrelo, os moleques ficavam atizando. É, 17, 18 anos, não tinha muito shape, não. Fui ganhar um primeiro campeonato, eu demorei 6 anos fazendo um trampo pra ganhar um campeonato. E peguei uns... Que negócio é que é mole. Que negócio é que é mole, é? É, então. E aí, até a minha mãe e meu pai ficavam assustados, porque tinha uma época que eu aparecia derretido em casa lá, desidratado. Minha mãe falava, o que é isso, menino? Que não sei o quê. Eu falei, não, mãe, agora eu vou derreter água de bateria, deixar comigo. Louco, louco, né? Mas era o que eu tinha. Mas foi uma barreira que eu tive que enfrentar com meus pais, assim, pra educar eles na situação. Porque até aí, ninguém botava uma fé também, assim, falar, mano, isso aí é muito ruim pra saúde. Aí tive que explicar e tal. Hoje cresceu muito, né? Mas, de fato, não é maneiro pra saúde. Mas é um curto período que tu se esforça ali, não é? Isso. É assim, você consegue manter uma vida, assim, saudável, tranquilo. As fases competitivas são complicadas. Então, assim, e essa minha última preparação eu fiz cinco meses. Nesses cinco meses, eu tive várias coisas, assim, ao decorrer que eu tive que me manter. Com exame, tempo todo, pra ver a parte de sanguínea, de órgãos. Eu tive uma alergia no meio do caminho. Eu tive uma garganta fechada aí que começou a me ficar zoado. Só que eu não coloquei nada disso na internet, entendeu? Porque eu não tenho que ficar fazendo... Oh, estou aqui morrendo. E o que eu faço da vida? Tá ligado? Que os caras ficam fazendo muita oezinha, eu não ponho nada. Eu ponho o meu barato que eu quero e já era, entendeu? Porque, tipo assim, isso aqui é algo que tá na minha vida que fez o Felipe acontecer. Só que vai chegar um momento que eu vou querer paz, mano. Entendeu? Com certeza. Então, assim, eu não quero ficar refém disso aqui. Então, uma hora eu vou ter que dar um slow nisso tudo, sabe? Importante. É, só que a hora do slow é a hora que eu já tô tranquilão lá atrás, entendeu? Tô tranquilo. Voando. Moeda rolando. Pá, meu filho correndo. Minhas gomas tudo aí espalhadas. Meus negócios. Já era. Entendeu? Essa porra mesmo. Quatro.